O Espírito Juliana Chieta, nessa data de hoje, comemora 46 anos de existência. Procurando abrir as suas portas todo dia, de segunda a domingo, de uma certa forma, procurando, distribuindo consolo, esclarecimento, se esforçando para contribuir para que as pessoas se tornem um homem de bem. Nós somos muito agradecidos pelos nossos antecessores, por ter mantido essas portas abertas até hoje. Inclusive um dos nossos fundadores, que aqui se encontrou conosco, o Sr. Denizardo. E agradecer a Deus por participar aqui desse grupo, todos os colaboradores que nos ajudam aqui no dia a dia. E toda vez que a gente tem aniversário, a gente ganha presente. E o nosso presente hoje é a presença do Dr. Décio. E é difícil da gente ser um currículo dele, porque eu fui um currículo pra mim nele, eu perguntei pra ele, desculpa, se eu esquecesse alguma coisa, eu poderia ser perdoado-se. Só que ele não concordou com isso. Ele é um palestrante, já fez palestras nesse planeta em vários lugares, e a maior qualidade dele, a maior indicado dele é exatamente a humildade. Não precisa falar muito, porque não tem necessidade. Então o Dr. Décio, esse grande amigo, sempre nos presenteia com muita humildade, muito boa vontade, sempre está disposto a nos ajudar, a nos fazer esse conhecimento. Nós estamos muito felizes com a presença dele. Então, o Dr. Décio. Bom, boa noite. Eu não gosto que falo currículo, porque aí todo mundo fica sabendo que todas as oportunidades que eu tive na vida, aí fica mais feio o que eu não estou fazendo de viatar, né? Então é melhor ficar quieto, porque senão a coisa fica feia pro meu lado. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui comemorando os 46 anos, junto com vocês, e pra falar de um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre a epífise, que é o nome antigo da glândula pineal. A gente não pode esquecer, e acho que essa questão lembra muito isso, que a obra psicografada pelo Chico Xavier já tem mais de 70 anos. Não sei se vocês pararam pra pensar nisso. E essa obra, até a nomenclatura anatômica mudou de lá pra cá. Hoje a gente chama pineal, né? Mas naquela época era epífise. E o segundo capítulo do Missionário da Luz fala exatamente dessa glândula. Tá dando pra ouvir? Muito. Então, o que a gente vai fazer hoje é falar um pouquinho sobre essa estrutura, né? Entender o que ela é, e aonde é que ela interessa pra nós espíritas. Então, eu começo com essa definição, que tá num livro de fisiologia, né? O Gaiton, quem é da área da saúde, com certeza estudou nesse livro. Muitos deles odeiam o livro, né? Porque é um livro difícil, fisiologia é uma matéria difícil. E lá, ele se restringia a essa pequena frase aqui. Glândula pineal é uma pequena estrutura com massa de meia grama, que proemina na face posterior do diencéfalo. Onde é que é o diencéfalo? Eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu botei um circulozinho vermelho, né? Ela tá aqui. E aqui é um desenho, então eu coloquei aqui uma foto, né? E coloquei a glândula pineal aqui. Pra vocês terem uma ideia da dimensão, ela é do tamanho de um grão de arroz cozido. Né? Mais ou menos isso. Outra coisa interessante da pineal, é que não tem duas iguais. Cada um de nós, a glândula pineal de cada um de nós, tem um formato absolutamente único. É igual a impressão digital. Né? E todos os estudos que são feitos, a gente percebe isso. A forma é diferente, a quantidade de cristais que ela tem dentro são diferentes. Ou seja, é... Por isso que eu gosto de definir ela como a glândula da individualidade. E é por isso que eu acredito que a partir dos peixes, a gente já é uma alma. O peixe já tem alma, já é uma alma, um indivíduo, um princípio inteligente virtualizado. Porque é na escala evolutiva, filogenética, é nos peixes que aparece a glândula pineal. É claro que eles ainda são bem primitivos, né? Acabaram de sair da casca do ovo, né? Acabaram de se formar como espíritos, mas eles já são espíritos. Então, se alguém ainda tem dúvida se o cachorro, o gato, o boi, se eles têm alma, têm. Têm alma. Então, apesar de eu ser um carnívoro, eu fico pensando filosoficamente que eu sou praticamente um carníbal. Então, somos os que comemos carne, mas estamos ali na nossa escala evolutiva, né? A gente está a cada momento, a cada ciclo do nosso aprendizado, a gente vai melhorando um pouquinho. Então, onde é que fica isso exatamente? Bom, fica exatamente no meio da sua cabeça. Então, geograficamente, a pineal é o centro do crânio. Se você traçar dois vetores, assim, né? Um exatamente no meio e um exatamente anteroposterior, que a gente chama, e um dorso frontal. Você vai fazer duas curvas, assim. Num xizinho, bem no meio, está lá a sua glândula pineal, tá? Então, não existe nenhum órgão do seu corpo mais bem protegido. Porque o seu crânio, ele é uma caixa de joias. Ele foi planejado para proteger o que você tem de mais precioso, que é o seu sistema nervoso central. Então, tudo que tem dentro da sua cabeça, de tecido nervoso, a gente chama de encéfalo. E bem no centro disso está a glândula pineal. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma caixa de osso para proteger, né? Só que se fosse osso maciço, a nossa cabeça ia ser tão pesada que a gente não ia conseguir levantar. Então, ela criou cavidades, né? A natureza criou cavidades de ar, que são os seios da face. Essas cavidades de ar, elas servem para diminuir o peso do crânio e para aumentar a absorção de energia cinética, né? Se você tiver um trauma. Além disso, o nosso crânio, ele tem uma estrutura chamada de diploe. É assim, é osso maciço, osso esponjoso, osso maciço. Então, faz um tipo um sanduichinho. Que também tem o objetivo de diminuir o peso, mantendo a resistência para proteger o tecido nervoso. E além disso tudo, ainda você tem as meninges, que envolvem o crânio e o sistema nervoso. E no meio dessas meninges, tem um líquido, que é para deixar, fazer uma proteção hidráulica, né? Do seu sistema nervoso. Então, tudo isso para proteger o tecido que faz a conexão com a sua alma, que é o sistema nervoso. E dentro desse cofre, dessa caixa de joias que é o seu crânio, lá no centro, no meio, o ponto mais protegido, está a sua glândula pineal. Então, quando Descartes, estudando a anatomia, percebeu isso, ele pensou, não pode ser por acaso. Porque, aliás, nenhum cientista acredita no acaso. O acaso é resposta dos ignorantes. Então, se a gente acredita na ciência, a gente acredita na causa. Se a gente acredita na causa, a gente acredita em Deus. Porque Deus é a causa primária. Então, discutindo com um materialista, certa vez, a gente falando sobre essa coisa da existência de Deus, Ele me acusava de místico, né? Apesar que eu não me ofendo em me chamar de místico. Porque eu acho que a palavra místico vem de mistério. E eu sou alguém que gosta de mistérios. Mas não para cultuá-los, para desvendá-los. Eu vou atrás e tentar descobrir por que aquela coisa é daquele jeito. Mas eu perguntei para ele assim, você me acha místico porque eu acredito em Deus? Ele falou, é. Eu falei, bom, você estava me contando do Big Bang. Que o universo começou com o Big Bang. É, todo mundo sabe disso. Não, eu também acredito no Big Bang. Eu quero que você me diga o que tinha antes do Big Bang. Ele falou, nada. Eu falei, então, você acha que o nada criou tudo que existe e eu que sou místico? Então, Deus é uma necessidade científica. Tem um termo para isso. É uma necessidade epistemológica. Porque para você pensar em alguma coisa, aquilo tem que ter um antes. Então, tudo bem, a gente descobre o que tinha antes do Big Bang. Beleza. E o que tinha antes disso? Tinha que ter outra coisa. E antes? E antes? E antes? Onde é que nós vamos parar? Em Deus. Por quê? Porque Deus sempre foi e sempre vai ser. Aí vamos parar a conversa porque não dá mais para a gente entender. A gente até entende o infinito, mas a gente não consegue entender o eterno. A gente, eu estou incluindo vocês, eu não consigo. Não é? Outro dia me perguntaram se a matéria era também eterna como Deus. Eu falei, não. Claro que não. A matéria foi criada por Deus. É, está certo. Mas Deus sempre não foi. Deus não começou, Ele sempre foi. É. E Ele nunca fazia nada. E um belo dia, Ele falou, ah, acho que vou começar a produzir alguma coisa. Não. Ele sempre produziu. E Ele sempre produziu o quê? Princípio inteligente, frito cópico universal. Então, sempre teve matéria. E aí, como é que a gente fica? Vamos mudar de assunto. Vamos voltar para a Pinel. Então, é assim, o Berto Roden que falava que Deus seria esse que intuí inteligência coubesse. Não é? Quer dizer, não cabe porque nós somos criados. Ele é o Criador. A criatura não entende o Criador. Não é? Então, a gente precisa, neste momento, fazer o que nos cabe. Que é senti-lo. Percebê-lo. Isso a gente é capaz. Por quê? Porque nós somos parte dEle. Nós tivemos origem dEle. Então, a essência, nossa essência, é a semelhança com Ele. Então, isso a gente é capaz. Então, estamos lá. Com a glândula pineal, o centro da glândula. Eu comecei a falar do Descartes, deu uma viajada boa. Mas o Descartes, ele falava isso. Nada pode ser tão protegido se não for importante. E no meio do crânio, no meio da cabeça, no meio do encéfalo, ele falava é onde está a alma. A ideia dele era essa. Muito bem. Então, além do Descartes, que falava que a sede da alma é a glândula pineal, e a gente hoje tem, com o André Luiz, a gente tem uma ideia diferente. A pineal, ela é o transdutor da nossa alma. Ou seja, é a via consciente, ou subconsciente, ou até inconsciente. Mas, é o transdutor da nossa consciência com o nosso cérebro. Mas, a nossa alma se insere no nosso corpo, através do quarto ventrículo. O quarto ventrículo é uma estrutura que está ali no tronco encefálico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui. Vocês estão vendo, não sei se está só que está no fundo, aqui é o tronco encefálico, aqui é o cerebelo. Essa bolinha fica aqui atrás, na cabeça da gente. E bem na frente do cerebelo tem esse triângulo aqui. Esse triângulo é o quarto ventrículo. Aqui dentro passa líquido. A base do quarto ventrículo, o assoalho desse quarto ventrículo, é o que os neuroanatomistas antigos chamavam de fossa romboidal. Quem leu o André Luiz, leu lá, que o André Luiz fala, que a alma se liga ao corpo pela fossa romboidal. E eu falava, pô, mas eu estudei tanta neuroanatomia e nunca achei a fossa romboidal. Outro dia eu achei no livro antigo. Então eu vou, devagarinho a gente vai desvendando as coisas. E olha que interessante, é esse lugar onde produz mais serotonina no nosso corpo. E a serotonina é uma substância química derivada dos mesmos princípios da melatonina e do DMT que são produzidos pela glândula pineal. Então está tudo meio ali, a gente ainda não sabe exatamente qual a posição que cada jogador joga, mas já dá para dar escalação, mais ou menos. A gente sabe quem é que está no time, tá bom? Então é isso. A sede da alma, ele acreditava que era pineal. O Nostradamus falava que era o capitão do navio, a pineal. Já está mais perto. Porque como é a antena que está conectando a nossa consciência, a nossa alma, a gente vai recebendo os nossos influxos por ali. Tanto os nossos mesmos, os anímicos, que vêm da nossa alma, do nosso passado, da nossa memória, quanto o das nossas companhias espirituais, que vão inserindo na nossa cabeça ideias e pensamentos que às vezes são para o mal e às vezes são para o bem. Vocês nunca tiveram aquela ideia fantástica, genial, que vocês acharam um gênio? Então, talvez não tenha sido você, não é? Uma vez eu escrevendo, eu escrevi uma página, eu achei tão fantástico aquilo. Eu falei, meu, eu estou ficando bom nesse negócio de escrever. E eu fiquei tão orgulhoso que eu não me contive e mandei uma cópia para a doutora Marlene na mesma hora por e-mail. Aí no outro dia eu recebo um e-mail dela, ela escreveu assim, é, ficou bom, mas é bom citar o autor. Aí eu fiquei todo sem jeito, falei assim, bom, doutora, é que é o seguinte, né, o autor fui eu, eu achei, eu pensei nisso aí, assim e tal. Aí ela respondeu assim, libertação, capítulo tal, página tal, M, ela só assinava M. Aí eu fui lá, não tinha o livro, fui, comprei, peguei, abri a página, ele estava igualzinho, ou seja, o André Luiz me plagiou 70 anos antes, não é? É que não adianta a gente pedir direitos autorais, que a espiritualidade não vai dar, né? Mas aquele episódio foi um ensinamento importante para mim, porque muitas vezes, se você está bem ligado, se você está bem intencionado, se você tem muita vontade, você senta ali para trabalhar, vem, e o trabalho fica legal. Só que você não é o autor, você é o veículo, né? Tem aquela, eu falei isso para o Rossandro Klinger, ele gostou, virou até hashtag, que tudo com ele é hashtag, hashtag foco no burrico, não sei se vocês já ouviram falar. Então, porque uma vez me falaram o seguinte, que quando Jesus entrou em Jerusalém, e estava todo mundo aclamando ele, o burrico achou que era para ele. Então, às vezes, eu fico pensando nisso, se eu sou o burrico e é Jesus que está no lombo, beleza, eu sou um burrico feliz. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, e ficar humilde para poder receber essas informações, porque elas vêm, porque eles querem que venham. E não é só para você, é para todo mundo que tem a vontade, porque a informação, ela é disseminada. E é legal, porque a gente viaja para fora do Brasil, você vê as pessoas falando as mesmas coisas. No começo, eu me incomodava, eu falava, pô, a gente já está falando isso, bom, mas não é a gente. Não é a gente. É que a gente tem um privilégio, que é a obra do Chico, que é uma profecia, né? E muita gente falava do terceiro olho. Terceiro olho, chamando a atenção da percepção da pineal para um tipo de percepção diferente, de uma terceira visão, de uma capacidade de ver coisas que as outras pessoas não veem. de olhar para a glândula pineal como um órgão sensorial, e não uma glândula. E hoje, quanto mais a gente estuda a pineal, a gente percebe que ela faz as duas funções muito bem. Ela é glândula, mas além disso, ela também é um sensor. A gente vai perceber isso um pouco melhor. Mas aí, o que aconteceu? A pineal, lá naquele livro de fisiologia, que vocês viram que era uma frase sobre a glândula, ela sempre foi considerada um resquício filogenético. O que é isso? É igual a unha do dedinho do seu pé. É uma coisa que está indo embora. Daqui umas cem gerações, sei lá, talvez a gente nem tenha dedinho. Por quê? Porque ele não usa mais. Os dedos do pé, eles são um resquício dos dedos da mão, na época que a gente usava as quatro patas. Aí a gente precisou ficar em pé. Teve um monte de adaptações. E aí, a gente está se livrando do dedinho. E ao mesmo tempo, a gente está melhorando um pouco o projeto da coluna e do joelho, que não está legal ainda. Vocês têm que concordar comigo. Então, ainda tem algumas etapas para serem revistas no projeto. Eles estão tomando as providências. Mas, de qualquer maneira, essas coisas fazem parte da evolução. E como a pneu era muito pequena, eles não conseguiam ver função nenhuma para ela. E como depois da puberdade, ela começava a se encher de cálcio, e a calcificação de um tecido é um sinal de degeneração, ou seja, é um tecido que está envelhecendo, que está sendo descartado. Então, todo mundo achava que a pineal era um resquício embriológico. Você vai estudar a tua tara, que é um tipo de um lagarto da Nova Zelândia. A tua tara tem uma pineal tão grande que no meio dos dois olhos dela tem uma parte da pele dela que é transparente para uma estrutura para a pineal, como se fosse o terceiro olho mesmo. Então, se eu olhava aquilo lá, você falava, bom, o ser humano está desaparecendo. Então, não serve para nada. A pineal não tem valor. Por isso que ninguém dava muita atenção. Aí veio esse cara aqui, o Lerner, em 1958. Pessoal, em 1958, já tinha 13 anos que tinha sido publicado o Missionário da Luz. 13 anos. E o segundo capítulo do Missionário da Luz chama-se Epífise. E o André Luiz cita e descreve só a glândula. E todo mundo olhava aquilo e falava, nossa, isso aqui não tem valor. Todo mundo sabe que a Epífise não serve para nada. Que é um resto da evolução e tudo mais. Aí veio o Lerner, em 1958, isolou a melatonina, melatonina, que é a N-acetil-5-metoxitriptamina. Fiquei felizes, vocês podem ir para casa felizes, porque agora vocês aprendem uma coisa muito importante para a vida de vocês. N-acetil-5-metoxitriptamina. E aí, por que chamou melatonina? Porque quando ele injetou no sapo, a melatonina que ele isolou na vaca, o sapo ficou branco. Ele perdeu a pigmentação. Porque a melanina acumulou da pele, das células da pele, ela aglomerou em volta do núcleo da célula. E aí o sapo ficou claro. Então ele chamou de melatonina, porque ela tinha alguma coisa a ver com os melanócitos. Muito bem. Quando o Lerner descobriu em 1958 a melatonina, a casa caiu. Por quê? Como é que pode um resquício embriológico produzir um hormônio? E no meio do cérebro tem alguma coisa errada. O pessoal começou a estudar. Hoje, talvez, seja o órgão mais estudado na medicina. A glândula pineal. Tem revistas científicas que publicam só artigos de glândula pineal. A pineal research publica só artigos de glândula pineal. Vocês veem a importância dessa estrutura. Bom, a última vez que eu fiz um levantamento foi em junho desse ano, em junho 2018, tinha 28.189 artigos publicados sobre a glândula pineal. Vocês veem que não é uma coisa assim, que tem alguns que se interessam. Muita gente se interessa por isso. E por que que ela é importante? Bom, vamos falar algumas coisas que mostram da importância da glândula pineal. Primeiro, o nosso embrião, quando a gente, quando o espinatozoide fecunda o óvulo e forma o zigoto, ele começa a se multiplicar em mais células iguais. forma mórula, forma báscula, forma neurula, e aí ela implanta no núcleo, no útero. Quando ela implanta no núcleo, que é a chamada anidação, começa a se desenvolver os folhetos embrionários. Nós temos três folhetos embrionários. O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. São três folhetos. Cada folheto desse vai dar um grupo de tecidos. Então, eles vão se desenvolvendo, vão indo cada um para o lugar que tem que ir, comandados pelo perispírito e aí vão formando, cada um vai formar as suas estruturas. Então, por exemplo, a pele e o sistema nervoso são formados pelo mesmo folheto. Tem o tubo digestivo que é outro folheto e assim por diante. Cada órgão ou tecido é formado por um, é derivado de um dos folhetos embrionários. A única, o único órgão do nosso corpo que é formado pelos três folhetos ao mesmo tempo é a glândula pineal. Como se ela fosse um epicentro assim. A partir dali tudo é derivado. Dali tudo sai, a instrução sai dali. Segunda coisa que a gente aprendeu da pineal é que ela está no ponto mais protegido do organismo, como eu já falei, e é o segundo tecido mais bem vascularizado. Ou seja, número de vasos por grama de tecido só perde para os rins. A função do rim é filtrar o sangue. então é esperado que o rim seja o mais irrigado. O segundo mais irrigado, um grão de arroz no meio da sua cabeça. Por quê? Não é? Por quê? Qual a função desse grão de arroz cozido? E as células que formam a pineal, que nós chamamos de pinealócitos, elas têm várias estruturas nas suas células que são desconhecidas. Ou seja, só lá que tem. Só o pinealócito que tem. E ela tem lá o que hoje é chamado de areia cerebral. Antigamente, a gente achava que aquelas calcificações eram degeneração. Hoje, a gente sabe que não é uma calcificação. É uma biomineralização. Qual é a diferença? A palavra mais bonita? Não é. É diferente porque é alguma coisa que tem uma função. por exemplo, os seus ossos são biomineralizados e eles têm uma função muito específica. Se eles não sofrerem esse processo, eles vão ficar moles. E se eles ficarem moles, eles não vão fazer o que eles têm que fazer, que é sustentar o seu corpo, os tendões e os músculos para você conseguir ficar em pé, se movimentar e etc. A biomineralização da glândula pineal se dá dentro dos pinealócitos e essas estruturas não são formadas apenas por cálcio. O cálcio é um dos minerais. Tem outros, como o silício, por exemplo, que é utilizado nos chips dos computadores. Então, eu tenho vários minerais que estão formando o que hoje não é mais chamado de calcificação, mas de areia cerebral ou de biomineralização da glândula. Então, quais são as funções da pineal? É uma glândula ou um órgão sensorial? É os dois. Então, antes de qualquer coisa, a gente já pode dizer isso, cientificamente, que a pineal é um receptor. É um órgão que é desenvolvido para ter um grau de sensopercepção, como a retina, como o ouvido, como a nossa pele, como a nossa língua e outros tantos receptores que nós temos pelo nosso corpo. Nós temos mais de 360 receptores diferentes, cada um deles para perceber um sentido diferente. Então, aquilo que você aprendeu na escola que eram cinco sentidos, olha, esquece, são mais de 360 e tantos, que hoje a gente pode classificar em seis grandes grupos. Os cinco que você já conhecia, só que aquela história do tato era conversa para boi dormir, é que a sua professora era muito legal, não queria te complicar, porque é visão, audição, gustação, alfação, o tato é o que a gente chama hoje de sensações somestésicas e proprioceptivas. Então, o frio, o calor, a dor, está tudo junto das somestésicas. E proprioceptivas são as sensações viscerais. É o seu estômago dizendo assim, quando você vai no rodízio, para, pelo amor de Deus. você ouve essa voz dentro de você, não é mediunidade, é o seu estômago falando com você. Você está judiando, depois você pagou caro, você acha que tem que sair com o último pedaço de carne na laringe, não faz bem isso, é melhor não fazer isso. Quando ele distende, ele te avisa, tá bom, para, aí é a hora de você parar. A mesma coisa, quando você acorda de manhã, você não precisa abrir o olho para ver se a sua perna está dobrada ou esticada, você tem essa própria percepção, que você está sentado, que você está em pé, se o vento está batendo, tudo isso também são os sentidos. São os cinco, vamos incluir tudo isso no tato. E o sexto é a pineal, que percebe campos eletromagnéticos. Ela é como se fosse um ímã. E além disso, ela funciona como um relógio, ela marca o tempo para você, nós vamos ver isso melhor. Então, veja que ela é bem ocupada, não é a glândula pineal, ela faz bastante coisa. Aqui está a areia cerebral fotografada. Essa daqui, está vendo essa bolinha? Parece um olho. Está dando para ver do fundo? Essa é a pineal de um jovem. Ela é toda bonitinha, os cristais são redondinhos. Esses cristais são feitos de cálcio, hidroxapatite e silício. Aqui, que tem uma florzinha, é uma areia cerebral de um adulto. Então, os cristais, eles vão se depositando em lamelas, em camadas. Então, no começo ele é redondinho, depois ele vai virando como se fosse uma flor. E aqui, quando a gente já está com mais idade, ele começa a perder um pouco a forma. Mas está lá, os cristais estão lá. Está certo? Então, eles estão sempre fazendo a mesma coisa. O que esses cristais fazem? eles percebem os campos eletromagnéticos. Como? Por ressonância. Você sabe o que é ressonância? Se eu ponho uma coisa para vibrar e essa coisa faz outra coisa vibrar junto, é ressonância. Sabe aquela história que uma cantora que dá um agudo muito alto quebra o cristal? Então, ela quebra por ressonância. Se a vibração da voz dela foi muito alta, o cristal entra em ressonância, vibra muito rápido e quebra. A gente tem várias ressonâncias e a nossa glândula pineal ela faz isso. Esses cristais, eles são diamagnéticos. Eles estão lá para vibrar nas frequências dos campos eletromagnéticos. Eu li um artigo que me deixou um pouco preocupado. Eles pegaram um cadáver fresco, um cadáver que tinha acabado de morrer, colocaram um termômetro na pineal do cadáver. Estava baixinho a temperatura, ele tinha morrido, estava hipotérmico. Aí eles pegaram um celular, ligaram o celular, colocaram no ouvido do cadáver por um minuto. A pineal aqueceu um grau e meio. Então, se você acha que o seu celular esquenta a sua cabeça, é verdade. Esquenta mesmo. Eu aconselho que você use o mínimo possível ele. Senão ele vai derreter os seus neurônios. Senão pelas ideias, pelo campo eletromagnético. Então, tudo tem campo eletromagnético, tudo que tem eletricidade, corrente elétrica, tem campo eletromagnético. E a pineal percebe isso. Então, as pessoas mais sensíveis, os médiums mais perceptivos, se eles vão num lugar que tem uma tempestade eletromagnética, por exemplo, a Avenida Paulista em São Paulo, é o lugar de maior poluição eletromagnética do planeta. Porque ele é alto, numa baita, numa cidade, todas as antenas estão lá. Então, você não consegue ouvir FM na Avenida Paulista. Vai passando, vai passando, cada hora tem interferência de uma estação diferente, porque está todo mundo lá. Então, o médium, ele fica meio perturbado com isso, porque ele percebe o que está acontecendo na pineal dele. Então, ela percebe isso, os campos eletromagnéticos. Então, alguns animais, por exemplo, os animais migratórios que vão para o sul, como é que eles sabem que lado que é o sul? As aves migratórias. Porque elas pegam a bússola, fazem um petit comité e elas decidem. Para que lado que é? Olha, eu acho que é para lá porque minha avó é eu vindo para lá. Então, deve ser para lá. Aí eles, não, é porque a cabeça deles tem a pineal e a pineal sabe onde é o norte magnético do planeta. Eles vão para o outro lado, por instinto. Eles têm essa informação. Então, a pineal já está provado que ela faz essa captação de campos eletromagnéticos. E mais, ela transforma esses campos eletromagnéticos percebidos em potenciais de ação que são os choquinhos que vão pelos seus nervos até as outras áreas do seu cérebro para que você consiga perceber ou interpretar aquele estímulo. Então, por exemplo, a luz na sua retina ela é percebida porque tem algumas substâncias químicas fotossensíveis vira esses potenciais de ação que são os choquezinhos e ele vai pelo nervo óptico até a sua região ocipital e ali é transformado em luz em imagem. Se vier pelo ouvido o barulho o seu ouvido percebe transforma isso em choquezinhos que vão parar no seu lobo parietal e isso vira som. a glândula pineal ela percebe essa vibração eletromagnética transforma esse potencial de ação e manda para onde? Para o córtex da mediunidade. Tem isso? Não tem. Para onde ela manda? Depende. Se ela mandar para o seu córtex hospital você é clarevidente. Você vai ver em vez de você ver com a retina você vai ver com a pineal. se você é clareaudiente ela manda para o temporal e assim por diante. Então ela percebe mas o nosso cérebro ainda não tem um córtex para identificar o que aquilo significa. Então ele pega emprestado um córtex dos outros sentidos que a gente já tem. E aí é que a gente tem a percepção mediúnica do que está acontecendo lá. Mas ela faz essa transformação. Como a retina transforma a luz em potencial de ação o ouvido transforma som em potencial de ação ela transforma campo eletromagnético em potencial de ação. Tá? Muito bem. Quando eu assisti uma palestra do professor Nubur Facuri que é um é tipo assim um ídolo para mim. Ele é um pioneiro. Ele começou a falar de espiritismo e neurologia na Unicamp muito antes das coisas acontecerem. Hoje em dia está fácil. as pessoas respeitam mais. Naquela época era mais difícil. E eu assisti uma palestra dele e ele falou que a glândula pineal não tinha tratos neurais. Ela só se comunicava com o resto do sistema nervoso praticamente pela melatonina. E aquilo bateu um clique na minha cabeça. Mas como pode ser assim? Então como é que é a mediunidade? E aí eu saí procurando e eu descobri que ela tem conexões neurais com o tálamo que é uma área bem ali no diencefala pertinho da pineal e o tálamo é como se fosse um prisma. Todos os sentidos vão para o tálamo e o tálamo que distribui para o córtex. Então ele é muito importante para o hipotálamo o hipotálamo ele decide quase tudo na sua endocrinologia o hipotálamo ele manda na hipófise e a hipófise manda em oito glândulas para vocês terem uma ideia. Então ele é muito importante na questão endócrina e na questão emocional também. Por isso que alguém ainda tem a dúvida se nervoso ou depressão mexe no seu corpo claro que mexe mexe nos seus hormônios claro que mexe porque quem manda é a mesma a mesma parte do seu cérebro que traduz as suas emoções. Então se você está triste bagunça as suas glândulas se você está feliz organiza elas então trata de ficar feliz. A medula o tronco cerebral o tronco cerebral ele comanda todas as suas funções fisiológicas básicas é por isso que você consegue dormir à noite e acordar no outro dia encarnado. porque o seu coração continua batendo você continua respirando você não precisa pensar para fazer tá certo? Medula é a medula espinal essa que passa aqui no meio da nossa coluna né cerebelo que é aquele lá atrás do quarto ventrículo que coordena as nossas funções motoras e sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático o simpático é o da adrenalina que te deixa alerta pronto para fuga ou luta e o parasimpático é o freio do simpático né então eu sempre falo assim você vai dirigir um carro que tem um motorzão é bom que ele tem um freio bom também então a adrenalina acelera se tem o acelerador tem que ter o freio o acetilcolina freia geralmente tá tem algumas situações é que eles fazem juntos para para a função e os gânglios periféricos que são aqueles aglomerados de neurônios que a gente tem em algumas partes do nosso corpo principalmente ao redor da nossa medula espinal então isso já dá para a gente perceber que a pineal está conectada com todo o nosso corpo tem conexões com todas as partes do nosso corpo não apenas ela e a melatonina e uma das coisas mais antigas identificadas da pineal é a sua função cronobiológica o que é cronobiologia é a parte da biologia que estuda os ciclos biológicos do corpo a glândula pineal ela é capaz de perceber o zeitgeberen bonito né sabe o que quer dizer zeitgeberen marcador do tempo em alemão eu falei na Alemanha todo mundo me entendeu eu fiquei até emocionado zeitgeberen marcador de tempo hoje em dia está mais difícil mas antigamente era assim eu não sei eu devo ser da mesma época que vocês aí a maior parte de vocês você entrava no supermercado sentia cheiro de nozes o que isso te lembrava? natal morango a gente só comia uma época do ano tinha que estar no tempo do morango não era? eu não lembro que época era eu gostava muito porque eu gostava muito de morango gosto ainda hoje em dia você compra morango em qualquer lugar em qualquer época porque eles criam lá separado antigamente não tinha então os odores das comidas eram os zeitgeberens eles diziam se será verão, primavera outono, inverno o tempo de luz que também está bagunçado com o horário de verão mas você acordar e ainda está escuro te diz que é inverno né e se você acorda e já está claro de manhã cedinho te diz que é verão né se você morasse na Europa tem também o outono e o inverno tem a a neve o frio né as as folhas amarelas no chão que aqui no Brasil a gente não tem muito aqui no no meio do planeta a gente não percebe muito isso tudo isso são os zeitgeberens tem mais zeitgeberens tem temperatura que também faz parte dessa percepção a presença dos alimentos os fatores sociais né nas férias está todo mundo de férias na páscoa todo mundo engordando comendo chocolate e essas coisas todas aí a pressão atmosférica e os campos eletrostáticos e os campos eletromagnéticos esses dois últimos é a especialidade da pineal então a pineal ela mede zeitgeberen ela mede marcador de tempo tá e um outro que é muito importante que é luz e escuridão dia e noite né por isso que a gente tem que apagar a luz pra dormir porque tem que avisar o seu cérebro ó agora é o ciclo da noite porque se você deixar tudo aceso você nunca tem a tua pineal nunca percebe que está de noite ah mas como é que a pineal percebe é igual a tua tara tem lá não em vez de ter o terceiro olho da tua tara a gente tem tratos neurais que vão direto da retina na pineal e ela avisa a tua pineal que tem luz mesmo que você seja cego a não ser que você seja cego porque a sua a sua retina está destruída não aí não mas se você tem uma cegueira neural é por problema no seu córtex ou no nervo óptico se você ainda tiver a retina funcionando e o trato neural que é retina pineal tiver funcionando você vai saber quando está de dia e quando está de noite tá eles fizeram alguns estudos com paciente com catarata que para de ver a luz para de ver a luz ou então com o pessoal que gosta de explorar a caverna que fica muito tempo na escuridão perde a noção do que é dia e do que é noite bagunça toda a endocrinologia os órgãos começam a funcionar diferente traz estresse nervoso aumenta o número de casos de depressão e assim por diante então vocês vejam como a gente é influenciado pelo meio pela luz pelo tempo e a gente tem que pensar uma coisa interessante se ele está percebendo isso se a glândula pineal está percebendo isso ela está sincronizando a gente com o sistema solar vocês concordam comigo? porque se ela percebe dia e noite se ela percebe se é outono verão inverno se ela percebe os ciclos mais longos por exemplo um ciclo gestacional vocês sabem quanto tempo dura? nove meses são 40 semanas lunares por isso que um obstetra experiente nunca marca o plantão dele para quando muda a lua porque todas as gordinhas que estão para parir sai tudo correndo por quê? porque a pineal percebe o final de um ciclo e o ciclo gestacional são 40 semanas lunares então se você quer contar em nove meses não dá muito certo mas em 40 semanas lunares dá certinho pode contar então isso é uma percepção sua com a lua com o planeta com o sistema solar então também com a galáxia com o universo ela é até o plugue de conexão com o que está ao seu redor em dimensões cada vez maiores mesmo que você perceba isso subliminarmente você não percebe isso diretamente bom já falei das aves então eles descobriram isso fazendo uma experiência destruindo a pineal da ave e ela não conseguia achar mais o sul quem fez isso foi o Volhá e que traz uma experiência que foi marcante então está lá a nossa glândula pineal como um perceptor sensorial a gente coloca expõe ela aos campos eletromagnéticos a nossa hipótese que não tem no livro de medicina é que ela é capaz de perceber campos eletromagnéticos sutis ou seja seriam vibrações que estariam acima da velocidade da luz vibrações maiores que 300 mil clandos por segundo se você falar isso para um físico ele vai falar isso não existe o Einstein morreu dizendo que isso não existia mas é uma hipótese cada vez mais aceita entre os cientistas basicamente entre os físicos e já existem algumas evidências de que isso é possível acelerar uma partícula além da velocidade da luz eu acho que Deus é muito maior do que uma faixa que vai de 0 a 300 mil clandos por segundo você imaginar que tudo que existe está dentro dessa faixazinha é muito pobre muito medíocre demais além do que ele está aí pela eternidade criando você acha que ele vai criar só isso Deus não é brasileiro eu chego cada vez mais a conclusão porque ele faz leis que são cumpridas as leis funcionam todo mundo obedece e não tem saída não tem jeitinho não tem então ele está ampliando o tempo todo e mais ele não fez nada inútil então se você se sente inútil isso é uma sensação temporária você precisa mudar a sua vibração porque se você existe você é perfeito porque quem a gente criou é perfeito não vai criar nada com defeito tá certo e se você é perfeito e não está dando certo é porque você não está fazendo direito então tem que dar uma reavaliada né e perceber o que é que está faltando para você funcionar bem porque o projeto é ok dá para garantir tá bom tem controle de qualidade e tem garantia eterna você é um um artefato biológico não é com garantia eterna mas o espiritual é aí eu trouxe algumas imagens interessantes aqui né algumas pesquisas a pesquisa em neuroimagem sobre a glândula pineal a primeira coisa que a gente foi procurar eram as pesquisas sobre meditação e sobre hipnose e na meditação a gente encontrou algumas coisas interessantes né aqui por exemplo ele falou ele estudou a glândula pineal com aquele aparelho que vê o cérebro funcionando né que é a ressonância nuclear magnética funcional ou o PET scan são duas máquinas que fazem isso né e ele viu lá que o nível de oxigênio consumido pela glândula pineal era aumentava bastante na meditação no primeiro e segundo estágio da meditação né então esse foi já foi uma referência pra gente esse outro trabalho também do mesmo grupo eles viram que a pineal ela aumentava né e que ela também deveria ser um ponto de comunicação que eles autores chamaram de espírito ou alma isso em 2007 um grupo chinês né então você vê isso foi publicado em revistas particularmente esse trabalho estava na Nature então não é pouca coisa tá certo e também eles falavam de níveis elevados de melatonina então quando eu comecei a estudar essa coisa eu ficava pensando como a melatonina era o único hormônio produzido pela glândula pineal e a pineal é a glândula da mediunidade eu achava que a melatonina era o hormônio da mediunidade depois estudando mais e mais eu comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha por quê? porque a melatonina ela é sedativa ela diminui a atividade do cérebro a não ser que você seja um rato não moralmente eu estou dizendo biologicamente no rato a melatonina aumenta à noite e ele fica agitado ele é noturno é um animal de hábitos noturnos nós não somos de hábitos diurnos mas a melatonina aumenta em todos os animais à noite só que no cérebro dos animais noturnos ela é ativadora e no nosso ela é depressora tanto que ela tem sido usada para indução de sono e também ela tem sido usada para tratar a depressão porque ela diminui a função de algumas áreas que geram o quadro depressivo então é bastante interessante você pensar nisso só que eu pensava assim o momento em que o médio está em transe mediúnico o cérebro dele está bombando está hiperativado diferente da meditação em que o cérebro dele está focado em alguma coisa então ele economiza energia na meditação na mediunidade ele está esbanjando energia então eu pensava como é que pode a pineal induzir isso não vai ser ela eu acho que ela é uma moduladora ou seja ela vai agir em áreas específicas do cérebro para permitir essa percepção mediúnica que o médium experiente tem de que aquilo não é dele que aquela informação está vindo de outro lugar e isso é uma coisa que a gente conseguiu provar então a pineal e a mediunidade ela já vem sendo estudadas há algum tempo esse daqui é o doutor Andrew Newberg ele é bem famoso ele era da Universidade da Pensilvânia ele fez o primeiro trabalho com freiras monges tibetanos e freiras franciscanas os monges em meditação profunda e as freiras em prece profunda e ele foi o primeiro a perceber que havia uma conexão da pineal com esses movimentos e esse daqui é o Júlio Prieto Pérez que é um psicólogo brasileiro e esse o Alexander Moreira que é um psiquiatra brasileiro também o Júlio está em São Paulo o Alexander está em Juiz de Fora e são dois caras extremamente importantes nas pesquisas sobre mediunidade eles fizeram uma pesquisa sobre mediunidade de psicografia fizeram uma que ainda não foi publicada de pictorografia de mediunidade de pintura que ainda não saiu mas como eu sou amigo deles eles me deram uma prévia interessante porque o médium o pintor tinha que ficar com a cabeça deitada com a cabeça na máquina enquanto ele pintava então como não tinha jeito de colocar o quadro e a tinta ia ficar caindo nele eles puseram fizeram um artefato ali e ele pintava e desenhava com a cabeça em pé e um monitor mostrava para ele o que ele estava pintando para ele poder ver o que ele estava pintando e aí eles fizeram assim ele estava pintando medianizado e aí eles apagavam o monitor e colocavam uma flor uma imagem de uma flor e ele medianizado continuava pintando não alterava em nada o quadro e depois ele ia fazer a mesma experiência só que ele não medianizado ele desenhando apagava a flor e ele se embananava todo no desenho e aí depois eles viram que o cérebro dele funcionava completamente diferente quando ele estava medianizado e quando ele estava ele estava pintando o que mostra que apesar de você que está de fora está olhando ele pintar um quadro não é ele que está pintando quando ele está medianizado neurologicamente não é ele então você veja que interessante como a própria ciência está chegando lá não preciso dizer o Nielberg é ateu mas ele se converteu no trabalho da psicografia porque veio o tio dele falar com ele através de um médium brasileiro que só falava português e conversou em inglês com ele e falou para ele que ele tinha que seguir nesse estudo e que a espiritualidade contava com ele quando ele saiu do trânsito mediúnico e não sabia o que tinha acontecido o Nielberg estava com o queixo batido no chão assim, tadinho deu até um nervoso nele lá mas o Júlio ele é filho da 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 doutora Júlia Preto Pérez e do doutor Ney Preto Pérez que já esteve aqui que são pessoas fantásticas então o Júlio nasceu em Bersigio se eu estou enroscado ele está pior que eu se ele não fizer alguma coisa muito boa e o Mário que é irmão dele também é pesquisador é neurologista e também trabalha pesquisando o plano do apneal então são espíritas os dois então eles fizeram esse estudo e foi bem interessante porque esse estudo mostrou que os médiums durante a psicografia não usavam as áreas cerebrais que deveriam estar ativadas para eles escreveriam um texto eles estavam em uma situação neurológica diferente o doutor Sérgio Felipe de Oliveira eu considero ele um dos pioneiros falando sobre glândula pineal ele fez uma tese de mestrado na tese de mestrado dele ele identificou os cristais e ele mostrou que os cristais não eram apenas cálcio mas tinham silício hidroxapatita ele tem uma hipótese de que a mediunidade ela pode estar ligada a quantidade ou a densidade de cristais maior quantidade de cristais seria o médium mais afeito a incorporação que é uma palavra que eu coloco como um coletivo para incorporar porque a gente sabe que não tem uma incorporação mas para psicofonia para psicografia para tudo que é vem para o médium e com poucos cristais seria o médium mais defeitos físicos desdobramento viagem astral materialização e assim por diante é uma hipótese mas tem uma coisa que pega essa hipótese dele chama-se Chico Xavier acho que o Chico tinha metade da glândula cheia de cristal metade com pouco porque ele fazia tudo de tudo mas é uma hipótese para nós rédeis mortais talvez funcione agora todo mundo me pergunta e se tirar a pineal um médium tira a pineal deixa de ser médium não sei aí eu saí pesquisando o que acontecia com as pessoas que tinham que tirar a pineal porque tem tumor de pineal e a minha pergunta era o que acontece com elas e eu saí procurando eu achei um artigo da Columbia University que a única coisa que ele colocava é assim pacientes pós-pinelectomia tem uma alteração do status mental eu mandei um e-mail eu mandei um e-mail para ele professor o que o senhor considera status mental estou esperando até hoje faz uns 7, 8 anos aí eu conversei com alguns neurocirurgiões que tinham alguma experiência com pinealectomia e perguntei para eles o que que acontecia eles me falaram olha Bécio o problema é que a glândula pineal está no meio do encéfalo para a gente ter que tirar a gente tem que entrar por algum lugar para onde quer que a gente entra a gente entra lesando aí você tira o tumor quando sai a sequela você não sabe se é porque tirou a pineal ou porque você entrou lesando um monte de estrutura então não dá para saber não dá para saber e eu até hoje não tive nenhum nenhuma notícia de um médium que tenha sofrido pinelectomia né então não sei dizer mas é uma é uma coisa que me deixa muito intrigado tá certo eu não acho que isso desconecte a sua capacidade de ver o mundo de se perceber mas deve abafar muito deve atrapalhar bastante imagino eu né e como glândula né a pineal então ela faz controle de outras glândulas eu já citei isso para vocês então ela mexe com a hipótese com pâncreas com as paratireóides as adrenais as gônadas e também com a imunidade então ela é chamada por alguns endocrinologista de a controladora das controladoras né é a pineal então se tiver alguém que você conhece que é muito controlador e você quiser xingar ele mas sem ele perceber você chama ele de pineal né o controlador dos controladores é o glândula pineal muito bem a primeira coisa que eles perceberam foi a pineal e as gônadas por quê? porque os cristais aparecem com sete anos e olha que legal o que é que tem aos sete anos o Freud falava que até os sete anos a personalidade está sendo formada e que o indivíduo é como se fosse uma pessoa em estado de hipnose o que você falar para ela fica gravado então se você falar para a criança você não presta você não vale nada ela vai ficar com aquela gravado na cabeça dela aquela porcaria se você fala nossa você é muito bom você consegue as coisas ela também vai ficar com isso gravado mas toma cuidado para não falar para ela que ela pode tudo porque ela não pode ela vai se frustrar então você tem que gravar a mensagem certa até os sete anos o André Luiz fala que a encarnação vai até os sete anos ela termina aos sete anos então está todo mundo alinhado o Freud André Luiz e a glândula pineal e os neurofisiologistas então quando aparece a pineal quando ela começa a formar os cristais então é a hora que você entra em contato com os seus arquivos do passado então até os sete tudo o que você acha que você é é o que falaram para você que você é e aí depois dos sete e o pico disso acontece na puberdade é quando você está acessando o seu as suas memórias do passado do seu perespírito e essas memórias trazem para você um outro eu e aí o que acontece você não sabe mais quem você é você perde a identidade eu achava que era uma coisa agora eu estou sentindo que eu sou outra quem sou eu aí como você não tem identidade você se junta com um monte de outras pessoas que também não tem veste a mesma roupa gosta da mesma música come a mesma comida chama isso de tribo são os aborrecentes é a pior época da vida da gente eu não tenho saudade nenhuma disso agora eu tenho três adolescentes na minha casa tenho menos saudade ainda então é assim é um barco no meio de uma tempestade ele balançando para todo lado por quê? porque ele está tentando tirar o vetor é um momento extremamente importante da encarnação porque você tira o vetor do que você acha com o que você percebe e você vai tirar um meio disso aí então a importância do que a gente fala para os nossos filhos dos 0 aos 7 anos porque isso às vezes vai trazer para ele um avanço que faz várias encarnações que ele não consegue fazer então a glândula pineal ela vai ligar a chavezinha dela definitivamente mais ou menos nessa época e é o início da puberdade então também começam os hormônios sexuais que não ajudam em nada porque eles mexem também com as nossas emoções com os nossos desejos e também mexem com a fertilidade os biólogos e os veterinários trabalham bastante com glândula pineal para aumentar a produção através do aumento da fertilidade produção animal através do aumento da fertilidade fazendo controle sobre a função pineal controlando a incidência de luz e assim por diante então é um trabalho que mostra bastante isso daí tumores de glândula pineal foram descritos no passado como provocando envelhecimento precoce então crianças morriam com oito anos e com aspecto e mentalidade de adultos e aí eles iam ser estudados era tumor de glândula pineal então ela tem esse aspecto ligado a função biológica e de fertilidade eu acabei de falar dos 40 semanas lunares tem também o período menstrual que também é cronobiológico tem os nossos ciclos de hormônio diário do cortisol do hormônio de crescimento e assim por diante tudo isso controlado pela pineal e quais são as substâncias produzidas? bom, a gente achava que não produzia nada depois a gente descobriu a melatonina e agora a gente sabe que tem também o DMT o DMT é dimetiltriptamina todos vocês já ouviram falar desse DMT só que não com esse nome é o santo daime aquele chá que faz o descolamento da consciência ele não é chamado mais de psicodélico ou alucinógeno é uma droga chamada de psicodisléptica vocês também vão ficar mais ricos hoje porque aprendem essa palavra decora falar para o seu vizinho qualquer não, é um psicodisléptico seria um psicodisléptico porque a diferença é que o psicodélico ele gera necessariamente alucinações são percepções desconjuntadas desconectadas o psicodisléptico ele volta do transe com informações seguras positivas o grande problema desse ayahuasca o santo daime é que a gente a gente produz uma quantidade tão minúscula de DMT que são picogramas que é muito complicado muito difícil de dosar e na hora que você toma o chá você toma algumas miligramas se não forem gramas eu não sei como é que é então é assim você dá um chute na sua glândula pneu uma bicuda e aí só Deus sabe onde vai parar então o que eu acho essa opinião pessoal minha é assim que o pessoal que faz que toma o chá eles tem uma antes de tomar o chá eles fazem meditação prece aquilo é extremamente importante porque na hora que você chuta a glândula pneu você vai chutar em direção a alguma coisa boa porque você ficou ali um tempo pensando em coisas boas então a hora que você vai a viagem te traz alguma coisa positiva você volta com alguma alguma instrução com alguma coisa agora quem toma por tomar tem uma altíssima chance de ficar psicótico e se ficar não volta nunca mais né se desencadear uma psicose não tem volta vai sempre ter a psicose você vai ter que tratar melhora mas não não passa né é e tem algumas situações que a gente já soube da mídia né de assassinato mata o outro se mata porque tem quadros alucinatórios ou então tem percepções extremamente assustadoras e isso acaba levando ela a uma uma atitude mais mais drástica aí eu pensei o seguinte eu falei será que não é o DMT que é o hormônio da mediunidade porque a melatonina ela é uma reguladora do sistema nervoso central mas o DMT é o que te solta não é que descola a tua consciência eu falei ah é isso aí aí o Marco eu vou mostrar ele daqui a pouquinho que estava fazendo fez a tese dele de mestrado sobre transe mediúnico e está fazendo a de doutorado agora falei Marcão vamos dosar o DMT dos médios vamos dizer que olha foi uma confusão danada para concluir a história precisava colher urina de 24 horas dos médios e mandar essa urina para fora do Brasil para dosar ele dosou a gente ele né ele dosou 10 pessoas 5 médios e 5 não médios 20 mil reais e não deu certo um médio tinha DMT aumentado e 2 não médios tinha DMT aumentado aí a gente chegou a conclusão que não é o DMT não eu não eu ainda acho que é só que é o seguinte a gente não está medindo certo porque a quantidade é muito pouca e a gente ainda não tem nenhum nenhum método sensível o suficiente para perceber se não for o DMT é algum primo irmão dele é alguma droga que tem mais ou menos o mesmo efeito né por quê porque é o que faz sentido para mim o médium ele dá uma descolada da consciência dele do corpo não igual tomar o chá que ele vai para o outro mundo e deixa o corpo dele aqui abandonado não ele está ali mas ele está as amarras entre o cérebro consciente dele e a alma dele ficam mais frouxas e ele consegue ter uma percepção melhor do que está acontecendo na dimensão espiritual tá então isso daí é uma coisa para a gente pensar apesar de que já tem o trabalho publicado né esse da urina então foi publicado na Explore foi publicado agora em 2017 né o Marco Aurélio é o autor e a comparação de detecção de psicodélicos endógenos individuais com e sem experiência mediúnica né eu acho que o dia que a gente tiver uma condição melhor ou mais barata pelo menos de medir aí dá para fazer num número maior de médios talvez a gente consiga identificar isso daí tá e a melatonina que a gente já falou né ela está bem relacionada com ciclos biológicos com envelhecimento também óbvio se ela é marcadora do tempo o envelhecimento faz parte né distúrbios do sono desculpa efeitos sedativos né sazonais e fertilidade então uma das coisas que já está bem indicada é por exemplo para enxaqueca né melatonina para o jet lag jet lag é quando você sai daqui vai para um outro viaja de avião e tem uma diferença de número de horas muito grande não sei quem já teve essa experiência você fica meio chapado assim uns dois, três dias quanto mais distante pior quando você sai daqui para ir para São Paulo já dá para perceber né mas aí é só uma horinha agora você imagina que você vai lá para o Japão né que são 12 horas aí você sai daqui de dia chega lá no mesmo dia depois de 24 horas né vai falar isso para o teu cérebro a tua pineal está meia louca ali então aí você toma a melatonina para dizer para ela assim ó vamos começar do zero aqui ó pum a hora que começa a anoitecer você toma e ela tem ajudado também em insônia em alguns casos de insônia e assim por diante tá então é uma medicação que está sendo bastante utilizada no Brasil não tinha porque não tinha legislação né então não podia vender hoje já está sendo vendida como nos Estados Unidos ela é considerada suplemento alimentar apesar de ser um hormônio mas é um hormônio pois é mas é um hormônio que olha eu tenho lido sobre esse assunto há alguns anos a única efeito colateral que eu li sobre isso foi alguns pacientes com obstipação intestinal eu não sei nunca vi ninguém reclamar que ficou obstipado por causa da pineal talvez dependendo do paciente do problema que ele tinha fora isso todo o resto é só coisa boa então é que nem calcigenol biotônico fontura não faz mal pode tomar então só que assim tem gente que fica mais sedada tem gente que fica menos depende da sua sensibilidade então tem que ser bem indicado tá bom então outra coisa que a gente percebe da pineal da melatonina é que ela só vai agir onde tiver receptor então é outra hipótese que cada médium tem uma distribuição diferente de receptores então o teu tipo de mediunidade vai estar ligado à distribuição dos receptores e aos tratos neurais do seu cérebro por isso que você já nasce com uma tendência para ter determinado tipo de mediunidade tá e essas concentrações de receptores estão em todos os cantos né a gente levantou alguns lugares que ela aparece então é um modulador neural a gente já falou né e essa distribuição dos receptores é que vai determinar o tipo de mediunidade que você tem então aqui é a tese do Marco foi a tese de mestrado dele defendida em 2016 aqui na Federal do Mato Grosso do Sul é capaz de ter algum médium aqui na sala que foi testado por ele que ele fez o trabalho aqui em Campo Grande né e um trabalho muito bonito que já está publicado nessa revista na Transcultural Psychiatry e ele dividiu em dois o trabalho porque num ele ele estudou só o eletroencefalograma dos médiums e no outro todos os hormônios né que foram dosados temperatura pressão arterial é um trabalho bem interessante e teve a colaboração de vários autores aqui então a tese dele você pode pegar em português bonitinho na íntegra né no site aqui da pós-graduação da UFMS e ler ficar à vontade para ler e os dois artigos que estão em inglês né o de eletroencefalograma nessa revista arquivos clínicos de psiquiatria e o outro na Transcultural então esse é só para mostrar que tem gente estudando esse assunto né depois eu te passo eu passei para o amarelo e ficou azul de novo né então ele tem vontade própria e outras pesquisas né antes mais essa bióloga alemã a doutora Saskia Bosman ela fazia estudos gumblando a pineal estudando física quântica campos eletromagnéticos os cristais então assim ela apesar dela ter mais antigos trabalhos dela eram trabalhos muito pioneiros e ela atirava na direção certinha sabe então eram trabalhos muito interessantes também que falam as mesmas coisas que o André Luiz e a pineal espiritismo que está lá no Missionários da Luz que foi psicografado em 1945 pelo Chico Xavier falando sobre a glândula pineal então lá ele fala da reencarnação até os sete anos ele fala da puberdade da função da pineal ele fala dos hormônios psíquicos que hoje a gente já sabe que são pelo menos dois o DMT e a melatonina fala que controla o sistema endócrino hoje a gente já sabe que é verdade ligadamente pelos princípios eletromagnéticos também a gente já sabe que é verdade tem ação sobre o sistema nervoso autônomo do sistema nervoso simpático com certeza o parasimpático já está sendo estudado e tem sido confirmado também e uma função primordial na mediunidade agora que estão aparecendo os primeiros trabalhos sobre mediunidade por quê? porque nem se aceitava se você era médium e passava um psiquiatra perto ele te internava quadro dissociativo dissociação de identidade você era internado ia sofrer lá eletrochoque ia tomar remédio ia morrer louco aí você fica louco você não é antes mas fica depois e aí esse artigo é um artigo que eu vou falar que eu tenho orgulho porque eu tenho mesmo isso só mostra a estatura do espírito então é o seguinte a gente eu tinha feito um artigo e apresentei um trabalho num congresso em Londres falando sobre a pineal mais ou menos o que eu falei aqui pra vocês só que já faz um tempinho e alguém o Júlio tava assistindo o Júlio Preto Pérez tava assistindo eu falei assim Dessa precisa escrever um artigo falando sobre isso aí eu fiquei tendo empolgado escrevi o artigo mandei e voltou mandei pra outra voltou ninguém quis eu desisti aí passaram-se alguns anos e o Jean-Carlo Luquete me abordou falou assim Dessa o Júlio me falou que você tinha escrito um artigo sobre a pineal eu falei pois é o que você fez no artigo eu peguei tudo que o André Luiz tinha dito e peguei os artigos científicos que tinham provado tudo que ele tinha dito e tudo que ele escreveu lá em nos anos 40 tinha sido comprovado já tudo 100% do capítulo e quando ele escreveu ninguém nem sabia que a melatonina existia todo mundo achava que ela era um resquício embriológico aí ele falou assim vamos reescrever? eu falei vamos aí ele refez todo o levantamento bibliográfico o Jorge D'Arre ele escreveu a gente mandou pra pineal research a pineal research recusou e pôs uma observação aí embaixo assim a pineal research não pode aceitar artigos de revisão ela só aceita artigos de experimentação talvez a neuroendocrinology aceite a neuroendocrinology é uma baita revista aí o Jean Carlo achou estranho e viu quem foi o que fez a crítica era o diretor da neuroendocrinology aí ele mandou pro cara ele publicou as 11 páginas sem mexer uma vírgula tá lá o artigo eu sei que no site da federação espírita brasileira eles traduziram pro português e publicaram a gente não pode fazer isso tem um contrato assinado todo mundo pode a gente pagou pra ficar ele aberto em inglês você pode baixar ele imprimir tá livre mas não publique em português porque aí a gente pode ser processado mas tá lá no da federação ninguém falou nada então se quiser ler o artigo na íntegra tá lá o que é legal desse artigo fala sobre a glândula pineal não ele fala o que da glândula pineal que todo mundo já sabe o que é legal do artigo é que a discussão do artigo é o seguinte como é que um mineirinho matuto lá do interior de minas nos anos 40 conseguiu falar de uma estrutura que ninguém nem conhecia e antecipar em 70 anos o conhecimento de neurofisiologia complexa como é essa é a pergunta do artigo então eu fiquei contente com o artigo por quê? porque o artigo colocou André Luiz e Chico Xavier na academia e colocou já dando cheque mate na cara do povo direto nem em cheque cheque mate explica aí negão como é que você vai sair dessa entendeu? então eu acho que é um artigo que fala de mediunidade e eu não sei esse artigo tem sido muito lido eu dei uma olhadinha hoje tava preparando a palestra e eu fui dar uma passadinha ele tem sido muito lido são mais de 10 mil visualizações em vários lugares do mundo e isso me anima porque tem mais gente pensando nisso não somos só nós brasileiros espíritas né então esse artigo é um é uma vitória já posso desencarnar tô feliz então tá lá esse é o artigo tá na Neuroendocrine Letters de 2013 tem também eu posso passar depois as referências pra quem quiser então eu acho que no final o que a gente pode dizer é que a gente tem nas nossas mãos um acervo que é meio semelhante ao ao do Leonardo da Vinci quando a gente pega os livros do André Luiz a gente tá diante de revelações de altíssima qualidade e complexidade que estão ali disponíveis pra gente né quando se fala que a maior caridade do espiritismo que se pode fazer no espiritismo é a sua divulgação não é pra convencer as pessoas a acreditar em Deus nem pra convencer as pessoas a serem espíritas é pra elas perceberem né a verdade e isso é possível de ser feito não com proselitismo religioso na minha opinião mas com evidências científicas e é por isso que o espiritismo é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião porque ele veio pra todo mundo não apenas pra quem tem boa vontade não apenas pra quem nasceu no Brasil não apenas pra aqueles espíritos que já estão maduros pra perceber a mensagem do Cristo mas pra todo mundo pra aqueles mais céticos até os mais convencidos da existência de Deus por isso que eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho levar as pesquisas científicas mostrar pra todo mundo que realmente isso existe que realmente isso acontece e que os preceitos morais são colocados na doutrina não são preceitos tirados da cartola são necessidades da nossa essência como seres humanos e quem permitiu isso foi a glândula pineal desse homem porque através dessa glândula pineal que entre aspas a glândula pineal do Chico porque ele era um super espírito é um espírito muito acima do nosso nível né esse espírito ele veio pra deixar esse legado maravilhoso que é a segunda parte da doutrina a primeira foi deixada muito bem colocada com as suas bases sólidas do Kardec e sobre essa base o Chico Xavier veio trazer toda a informação necessária pra acho que mais um milênio então eu tenho muita pena de quem fala que precisa atualizar o espiritismo ou que precisa atualizar André Luiz quem fala isso é porque não começou nem começou a estudar a doutrina ou as informações do André Luiz a gente ainda tem muito chão pela frente eu já li sete vezes a evolução em dois mundos uma delas tem gente aqui que estudou comigo lá na AME nós estudamos juntos durante dois anos eu tenho certeza que ainda tem mais umas trezentas mil artigos científicos pra gente escrever ainda nessa década com as informações que estão lá cada vez que eu leio parece que eu nunca li aquilo na minha vida você lê um artigo você lê um capítulo daqui uma semana você vai ler de novo você fala mas eu não li a semana passada isso aqui estava escrito isso aqui parece que vai mudando as letrinhas quando você fecha Hogwarts entendeu por quê? porque a nossa maturidade a nossa capacidade de ver o que está escrito ali é que vai fazer com que a gente alcance toda essa informação que ele deixou prontinha pra gente eu fiz questão de colocar essa imagem aqui que é a doutora Marlene ajudando a psicografia do Chico e graças a ele e a sua mediunidade a gente um dia vai ficar face a face com o Cristo que é o nosso grande orientador que é o cara que está apostando na gente apesar de nem a gente mesmo apostar eu agradeço muito a paciência eu acho que eu extrapolei o tempo até e a paciência que vocês tiveram de vir e de não desdobrar e não dormirem ficou todo mundo acordadinho então esse é um privilégio eu agradeço muito obrigado amém aplausos obrigado Amém.